Uma professora de 38 anos vive momentos de horror após ser sequestrada por dois homens. Acompanhe comigo a reportagem enquanto eu faço, junto com a minha equipe, os últimos ajustes para essa que pode ser uma entrevista bomba no caso do Lázaro dos Estados Unidos. Veja só. Um carro em alta velocidade. Sequestradores no volante e vítima no assoalho. De repente, um salto pela vida. Aí eu pensei assim, como eu vi o rosto dele, né, vai me matar. Então eu decidi, ainda que aconteça alguma coisa comigo, eu vou tentar lutar. Esta professora de 38 anos estava entre a vida e a morte, nas mãos de um criminoso, até que ela tomou uma decisão. E a decisão que eu tomei, uma segunda vida. Um celular levado, um carro roubado e dois bandidos foragidos. A câmera de segurança registra o local onde tudo aconteceu. Por volta de 10 da noite, tudo dura frações de segundo. Rendida no banco de trás do próprio carro, ela aproveita que o sequestrador passa na lombada e salta do veículo. Mesmo machucada, ela se levanta e corre em busca de socorro. O bandido não volta. Hoje, ela acredita que só está aqui para dar essa entrevista porque tomou a decisão de pular. A gente está a cerca de 5 quilômetros de distância de onde a Luciana foi arrebatada. Vem cá, Luciana. Ela não se recorda direito de onde ela caiu, mas a gente conversou com alguns comerciantes aqui dessa avenida, que é uma avenida muito comercial, e eles falaram dessa poça aqui d'água. E você mesma falou, eu senti, porque meu cabelo estava molhado. Sim, eu senti que bati a cabeça numa poça d'água, meu cabelo ficou todo molhado, até cortou um pouco do cabelo pela pancada. E aí foi por aqui, mais ou menos. Aí, quando eu tentei levantar, senti muitas dores, mas um medo. E aí eu corri para lá, para o posto de gasolina. Um rapaz que estava ali no espetinho e da ferrovia me ajudaram. Me levaram para o posto de gasolina, eu estava em choque, gritando. E aí eles chamaram a polícia militar que veio e me socorreu, me levou para o hospital daqui. E só no outro dia eu consegui fazer o boletim de ocorrência. E aí o carro, não acharam nada, levaram tudo embora. Eles ficam surpresas como eles passam aqui quase 10 horas da noite tranquilamente, a moto na frente, para se certificar de que eu não ia, né, que estava tudo certo, e vão embora. Você está toda machucada? Olha o braço dela aqui, todo ralado. As mãos também, né, Luciana? O meu doelho, sim, aqui o meu ombro. Está mancando aí. Sim, machucou bastante. Fora o trauma que fica, né? Você, assim, na minha vida é um divisor de águas. Por um milagre, Luciana apenas machucou a perna e teve ferimentos leves no braço. Você acha que a tua atitude fez com que você estivesse aqui hoje dando essa entrevista? Sim, com certeza. Eu acho que eu não estaria aqui hoje, de forma alguma. Pelo falar, pela intenção, como estava acontecendo, todo momento ele me fazia perguntas da minha vida. Eu, no desespero, falei onde trabalhava, porque vai que ele via na minha documentação e podia me bater ou coisa do tipo. Então, assim, a minha vida muda toda, né? Mudar de emprego, talvez de casa, para eles e mais uma vítima. O modelo do carro de Luciana não é dos mais procurados por ladrões. Tem peças específicas. O carro foi levado, assim como o celular dela. Por sorte, Luciana tinha deixado a bolsa em casa. Como é que é para você voltar no local onde você foi abordada por esses criminosos? Ainda dá muito medo. Eu não consegui passar aqui à noite ainda e nem sei se vou conseguir passar aqui à noite. Ainda, mesmo assim, tendo pessoas, tendo de dia, me dá aquele desespero, um pavor. Você acha que você foi abordada desse jeito porque você é mulher e estava sozinha no carro? Sim, com toda certeza, porque eles estavam me seguindo lá da entradinha até aqui e antes de ultrapassar, eles passaram bem do lado do carro e olharam para dentro do carro. Eu acredito que sim, porque eu sou mulher e empresa fácil para eles. Foi aqui que essa professora de 38 anos, ela estava saindo do trabalho, foi para a casa da mãe e, ao voltar para casa, acabou abordada por esses criminosos que a sequestraram. Mas, talvez, queriam fazer algo pior com você. Mas você tomou uma decisão que mudou a tua vida. Sim, com certeza eles iriam fazer algo pior, porque eu saí do carro e não reagi, dei o celular, dei a chave. Então, com certeza. E a decisão que eu tomei, uma segunda vida. Não vou esquecer nunca. Eu faria novamente, porque você entrega todos os seus pertences que você conseguiu trabalhando, mas não basta para eles. Eles têm que fazer uma maldade, eles têm que ir além. O que eles falaram para você dentro do carro? Como que eles fizeram com que você fosse sequestrada? Já mandaram você para o banco de trás? Apontaram um revólver e você saiu? Como que foi? A princípio, quando eles ultrapassaram, a moto parou ali. E aí, quando eu olhei, o rapaz estava com a arma apontando, o outro já estava na porta do meu carro, falando para eu descer e dar o celular. Eu desci e fui saindo. Só que o outro gritou, sequestra, sequestra. Aí, tentaram me jogar no porta-mala, mas aí, na dificuldade de abrir o porta-mala, eu falei que abria por dentro. Aí, falaram, não, vai no chão do carro mesmo aí. Aí, eu fiquei deitada no chão do carro. Em todo momento, o rapaz, ele ficava perguntando onde eu trabalhava, se eu tinha namorado, qual era a minha idade, de onde eu estava vindo, se eu lembrava o nome dele. Ele falou, você lembra meu nome? Repete meu nome. Rafael, repete meu nome. Queria, todo momento, ficar conversando. E aí, reclamou da embreagem do meu carro, disse que eu tinha que arrumar a embreagem do carro, tinha que ter arrumado, que estava ruim a embreagem do carro. Percebi, no momento que ele pegava meu celular, que ele resetou o celular no mesmo momento, por isso que eu acredito que Pix não era, senão ele precisaria do celular. E ele fazia o possível para manter uma conversa durante todo o trajeto. E aí, eu comecei a chorar, ele falou que era para eu ficar quieto, que eu estava deixando ele nervoso. E aí, teve um momento que eu vi o rosto dele, que eu levantei para ver onde eu estava. Ele ficou bravo, começou a xingar. Ah, você viu meu rosto, você viu meu rosto, ficou explosivo. E aí, foi naquele momento que eu pensei, não, eu preciso ver onde eu estou, porque eu vou tentar pular. Foram cinco quilômetros percorridos pelos bandidos. Eu estava deitada ali, naquela parte. Aí, quando chegou mais ou menos aqui, eu levantei e vim para cá. Quando eu levantei e vim para cá, que eu puxei o pino da porta, ele segurou a minha blusa. E nisso, ele acelerou mais ainda o carro e eu fiquei lutando com ele, tentando me soltar. Aí, foi quando eu consegui me soltar e me joguei do carro. Bem ali. Na velocidade que ele estava, ele chegaria aqui em quatro minutos. Ele me pegou lá na preciso, porque eu estava olhando, eu coloquei o celular assim, quando antes dele me parar um pouco, foi 9h53 e eu caí aqui 10h13, que mostra na câmera de segurança. Então, esse tempo todo, não demora cinco quilômetros, na velocidade que ele estava, não demora tudo isso para chegar aqui. Então, acho que ele não sabia para onde estava indo, ou não sei, vendo uma situação melhor. E ainda me disse assim, não, eu só vou chegar até a minha casa com o seu carro. Quando chega lá, eu coloco a localização no seu celular para você voltar. Ainda acho que a gente é palhaço, né? A professora registrou um boletim de ocorrência aqui na delegacia, contando tudo o que aconteceu. Os investigadores já têm as características físicas dos dois criminosos que abordaram e também sequestraram a Luciana. Mas eles estão agora atrás de câmeras de segurança para tentar identificar a moto que acompanhava toda essa ação. O carro da Luciana ainda não foi encontrado. Olhando agora tudo isso que aconteceu, aqui no local onde você foi abordada, o que que passa na tua cabeça? Ah, dá uma sensação assim de vazio. Não sei se você vai me entender, solidão. Não tem polícia, não tem justiça. Chega um momento que não tem ninguém. É só você e Deus. Revolta, nojo, de um marginal. Gritar com você e pegar o que é seu. Passar tranquilamente no centro de um município onde deveria estar com medo. Muito ódio, muita raiva mesmo, revolta.